Olá galera, eu sou o Bruno Lomessan, o louco das bonecas, e este é mais um vídeo review trazendo hoje pra vocês a boneca Barbie Caminhada ou Barbie Aventureira e que é uma boneca que eu já havia mencionado aqui que faltava pra minha coleção e vou começar mostrando pra vocês a embalagem como é de costume então em sua maior parte ela é composta pelo acetato a gente já consegue visualizar a boneca e todos os seus acessórios aqui na parte inferior tem essa artwork maravilhosa dela com seus equipamentos e acessórios pra fazer aí a sua trilha aqui do lado direito temos o logo da Barbie o logo da Mattel, a indicação para crianças acima de 3 anos e no fundo da caixa, por pertencer a essa linha mais voltada a cuidados especiais as bonecas têm o mesmo padrão aqui, tropical e com essas linhas mais geométricas, como eu já mostrei nos vídeos anteriores e no verso da embalagem temos novamente a foto do produto real então a gente já consegue perceber a boneca e os acessórios que vêm na embalagem aqui na parte inferior, aquelas informações mais técnicas e o selo de recomendação do Inmetro pro caso do Brasil e bom, agora eu vou removi-la da embalagem e já volto pra continuarmos o vídeo review e bom galera, eu já voltei com a nossa Barbie fora da caixa vou começar mostrando os acessórios que integram esse super kit pra ela fazer a trilha claro que eu começo mostrando primeiro esse mapa super fofinho afinal, mochileiro ou pessoa que faz trilha e precisa de um mapa pra ter ali a sua localização então aqui ele é feito nesse plástico que representa como se fosse ali uma folha de papel dobrada, vincada em três partes e aqui na parte da frente tem essa estampa que foi impressa diretamente no plástico e tem algumas informações mais cartográficas aí pra guiar quem vai fazer essa trilha do lado direito tem um espaço pra gente fazer o encaixe ali na mãozinha, no dedo da boneca o próximo acessório é uma boa garrafinha de squeeze aí de água no vídeo essa garrafinha pode parecer branca mas ela tem um tom de menta então é aquele verde bem clarinho tem o detalhe do logo aqui na parte da frente além da alça na parte superior e ela é vazada oca na parte de dentro claro que pra quem faz uma boa trilha não pode faltar também um bom protetor solar então aqui ele é amarelo super fofo com detalhe aqui da estampa de um sol na parte frontal do rótulo temos uma lanterna laranja com detalhe aqui da parte da lâmpada e o encaixe pra colocar também no dedo da boneca ainda temos esses óculos num tom aí de coral ele é feito no plástico transparente então dá aquele efeito das lentes super legais eu adoro quando a Mattel faz óculos assim pras bonecas acho que fica mais realista e claro que não pode faltar um bom e velho snack ou um lanchinho no caso aqui é um mix de castanhas então a embalagem é azul tem o logo da Barbie aqui na parte frontal assim como o nome dela uma foto de várias castanhas enquanto no verso ele é totalmente azul então é um saquinho super fofo feito também de plástico rígido mas que é claro garante o lanchinho da boneca e aí ela vem com essa mochila super fofa ela é totalmente rosa tem vários detalhes em relevo como a questão das alças bolsos laterais o logo da Barbie aqui na parte frontal além desses puxadores aqui e ela tem o detalhe de e uma abertura na parte frontal que a gente vai encaixar aqui dentro esse filhotinho que vem super fofo mas claro que se a gente quiser colocar mais itens aqui dentro a gente coloca super espaçosa e aqui na parte das costas a gente consegue encaixar essa mochila na boneca e prender através desse lacre que é funcional aqui então a gente consegue fechar a mochila com essa trava de segurança para dar uma sustentabilidade maior com o peso afinal ela está carregando esse filhotinho super fofo ele tem essa posição aqui como se estivesse sentado oferecendo a patinha direita ele é nesse tom mais alaranjado no vídeo ele pode parecer um pouco um cãozinho caramelo mas pessoalmente ele é bem laranja e tem os detalhes aqui do rostinho pintados em preto como seus olhos e o narizinho na região do focinho é marrom então a gente consegue colocá-lo aqui na mochila e ele fica com esse aspecto aí do rostinho e a patinha para fora da mochila e bom, agora eu vou começar a mostrar a boneca em si que é maravilhosa então de cima para baixo em sua cabeça ela vem com este boné num tom mais turquesa extremamente bonito e detalhado com esse relevo aqui da costura e a textura do tecido mas ele é feito no plástico vem preso a cabeça da boneca através desses lacres laterais o cabelo dela é super bom é uma fibra maravilhosa e é composto por dois tons de castanho fazendo aquele esquema de luzes então aqui a gente já percebe um castanho mais escuro com algumas mechas num castanho um pouco mais claro é um cabelo que vem preso num rabo de cavalo lateral e vai mais ou menos até a região da cintura da boneca em relação ao face sculpt segundo a minha pesquisa ela usa o face sculpt Asha que é utilizado inclusive desde a década de 90 como a gente consegue ver aqui na região da louca tem o registro 1990 e aqui na boneca ela tem seus olhos nesse tom de castanho mais amendoado no vídeo ele pode parecer verde mas pessoalmente é um tom de castanho e mais voltado para o mel a maquiagem dela é super simples mais natural ela possui apenas um batom num tom de rosa mais clarinho e aí a gente está falando de uma boneca negra que tem um tom de pele ali mais intermediário ela não é tão retinta e também não é tão clarinha mas que é uma excelente opção para a gente articular algumas bonecas dessa tonalidade que são mais difíceis de encontrar e aqui na parte superior nós temos mais um acessório que é essa câmera fotográfica é um modelo que a gente já conhece tem aqui a questão do cordão para passar em volta do pescoço da boneca ela é totalmente cinza mas tem alguns detalhes em relevo como o botão o flash a própria lente em si e para retirar é só a gente abrir aqui o lacre é só abrir aqui na região de trás do pescoço o mecanismo do fecho e a gente consegue remover a câmera da boneca em relação ao seu outfit é composto por duas peças sendo a parte superior uma camisetinha cinza com estampa escrito Adventure Vibes com uma paisagem de uma montanha tem detalhes aqui do elástico laranja na overlock que é o acabamento escolhido então dá um contraste super legal ela é feita num algodão e na parte de trás tem o fechamento através do velcro na parte de baixo ela possui esse shorts rosa feito numa malha super bonitinho tem o detalhe de acabamento com elástico na parte superior então ele não tem o velcro e na região dos pés tem esse modelo aqui de bota também bem específico para a galera que faz muita caminhada em montanha em áreas mais rústicas e que necessitam ter um conforto aliado a uma proteção um pouco maior então é um modelo de bota cano baixo tem vários detalhes em relevo como as costuras o próprio cadarço e na parte do solado tem aquele bezinho da Barbie além dessas ranhuras da sola e eu já vou aproveitar e mostrar os pontos de articulação dela que são da cabeça para os lados os braços na região dos ombros cotovelos mãos aqui na região do pulso e as pernas na região do quadril e joelho e o pezinho dela é reto tá bom e bom galera este foi o meu vídeo review aqui da Barbie caminhada ou Barbie ou Barbie aventureira é uma boneca que eu acho que vale a pena tanto pelo corpinho articulado quanto pelos acessórios são bem legais e claro se você gostou desse vídeo se inscreva no canal ative as notificações me siga lá no arroba o louco das bonecas para ficar por dentro dos próximos vídeos e lançamentos e eu te vejo no meu próximo vídeo muito obrigado por assistir e tchau